A galera que assiste meu canal, beleza? E galera, começando a fazer mais um vídeo aqui pra vocês E galera, se você não for inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixe seu like marotão que vai ajudar muito nós E compartilha pra avó, pro avô, pro primo, pra prima, pra tio, pra tia, pra bisavô, bisneto E tudo E galera, hoje o intuito de... intuito Será que existe essa palavra? Intuito do vídeo é... Brincadeira de antigamente e brincadeira de hoje em dia Galera, brinquedo, brincadeira é a mesma coisa Galera, pera, hoje vocês viram que eu tô de óculos, né? Eu sem óculos e eu com óculos é a mesma bosta Olha! Então galera, antigamente Tinha aqueles brinquedos É tec-tec O povo chama... Ovo do tiririca Os ovos do tiririca Daí né, tem... é um pauzinho assim Um fio, uma bola Outro fio, outra bola Daí você fazia assim ó Começava Daí você podia... Quando pegasse forte assim Você podia sair de perto do rosto Porque se pegasse na testa Era... é... Traumatismo craniano na hora E galera Hoje em dia não Hoje em dia Não pode esse brinquedo Pra menor de sete anos Ah, esse brinquedo aqui também não pode Pra menor de oito anos Galera, antigamente Um pão Você furava um zói De um amigo seu De um primo seu Galera Esse head spinner Clica Ai, caiu meu estresse Galera, isso não dá nem pra curar zói Um pão não Um pão antigamente era assim ó Ô, me dá esse pão Não, vou falar pra mãe Que você não quer me dar Esse pão, guri Me dá esse pão Ah não, véi Vou falar pra mãe Mancada, pô Me dá esse pão Ah, você quer esse pão? Toma esse pão aí Toma Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pegurei parecia Um carro de corrida correndo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Todo guri é assim Pelo amor de Jeová E galera Me desculpa esse barulho que tá É porque aqui Aqui é nosso Meu quarto Ali do outro lado Eu guardo a minha mãe Ali atrás é a cozinha Lá atrás E aqui Bem aqui do ladinho É um boteco É, um boteco E o povo tá jogando sinuca E hoje é um dia de sábado Vocês vai tá vendo esse vídeo Em que dia? No sábado Nossa, que burro Eu bati no microfone Isso dá uma interrupção E me desculpa E galera Me desculpa Me desculpa mesmo E Eu acho que eu vou colocar o boneco Eu acho que fica mais bom Fica bom ele na parede Isso sim E galera Me desculpa mesmo assim Me perdoa o barulho Por isso que sempre Todos os vídeos Que tiver gente aqui Eu vou colocar uma mosquinha E galera Voltando Eu fui segurar aqui E galera Voltando pro vídeo O negócio aqui E galera Voltando pro vídeo É assim O que eu posso dizer? Brincadeira Que ver uma brincadeira Que hoje em dia É proibido Pra cacete É aquela tal de Yo-yo Agora Pega Dá um yo-yo Na mão de uma criança De Seis anos Não Seis é muito pouco Oito anos A criança vai tá lá Chega um policial Pega Ô dona Esse filho Não pode brincar com o yo-yo Mas meu senhor Por que meu filho Não pode brincar De o yo-yo Porque minha senhora Hoje em dia É muito Crítico Uma pecinha Que ele engola Ele pode morrer Então quer dizer Que meu filho Tem que parar de brincar Com o yo-yo Então eu vou tirar O yo-yo Do meu filho Me dá Filho Me dá Não mamãe Não mamãe Não mamãe Não mamãe Não mamãe Por favor Mamãe Por favor Por favor Mamãe Por favor Filho Não pode Você me dá Seu yo-yo Me dá Aqui Me dá Beleza Aqui Seu guarda Pode levar Obrigado 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 E galera Outra coisa também É enterter as crianças Nossa senhora Antigamente era fácil demais Antigamente Quando O guri Não queria comer A mãe Vem assim Toffee Brócolis Eu não quero Brócolis Não Toffee Brócolis Eu não quero Brócolis Olha Olha O brócolis É um sorvete Que Do Hulk É do Hulk Mamãe É do Hulk Automaticamente Guri abre a boca Da mãe Vai lá É do Hulk Da mãe Uma coisa E agora Hoje em dia O guri Tá lá Enfesado Pus canto Desculpa 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 O guri Tá lá Enfesado Pus canto Daí a babá O nenê Quieta Nenê Quieta Olha 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 Antigamente Antigamente Os bebês Quando babavam Era sinal Que tava Gostando A luz A luz Lá A luz É a luz Papai É a luz Hoje em dia Não Hoje em dia O guri Tá enfesado Pra lá Quieta Menino Quieta Olha a luz Lá Nenê Olha a luz Olha a luz Lá Olha Você tá vendo a luz Nenê Eu tô vendo a luz Papai Olha a papai 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 Automático A babata Lá O bebê Fala bem Assim Durma Só trisca Na testa Dela Automático Parece que o guri Tem até poder De hipnose Deixa eu guardar Meu boné Aqui Deixa eu guardar Minha peruca Minha peruca E galera Eu já vou deixando Esse vídeo Por aqui Deixa o like Se inscreve No canal Ative o sininho Para não perder Não a notificação E eu espero galera Que você tenha gostado Muito desse vídeo E galera Me desculpa aí O barulheiro aqui do lado Mas eu vou colocar Tentar tirar um pouco O barulho E deixar uma musiquinha Suave Beleza E E galera Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Se vocês gostou Desse vídeo aqui Aqui embaixo Vai ter Minhas redes sociais Instagram Facebook E Na Nos comentários E na descrição Galera Vai estar Todos os links Facebook Instagram E Vai ter A minha conta De Free Fire Beleza Não minha conta Porque senão Alguém entra lá E hackeia minha conta Que nem fizeram Com meu Facebook Antigamente Antigamente Eu fiz meu canal Primeiro canal Meu Só que eu já apaguei Se não Eu deixava o link Aqui para vocês Eu dei Apaguei E Eu fui burro Deixei lá Um pouquinho Da conta Do meu Instagram E fui lá Hackear E vai estar O meu Nome Do meu Free Fire Eu jogo Minecraft Eu faço Bastante coisa E se vocês Querem um jogo Todo domingo E toda quarta Vocês escolhem o dia Para ter jogo E Eu estou assim Galera Eu ia trazer Segunda Quarta E sexta Vídeo Agora eu vou trazer Todo dia Todo dia Daí se vocês Querem que eu trago No domingo Vídeo É só vocês Falar Que quer Vídeo No domingo Que eu começo Trazer Jogo No domingo Daí eu não trago Vídeo Dia a dia Meu E trago E trago Vídeo De jogo Daí vocês deixem No comentário E galera Não se esquece Se inscrever No canal Deixar o like Ativar o sininho Para as notificações Minhas redes sociais Vão estar aparecendo Aqui E galera Fique com Deus Até a próxima Falou E fui